Boas com creme, sem creme? Quando você está vendo boas sem creme? É nada, isto tem creme! Tem creme o quê? Tem creme! Você parece que está parvo ou quem? Não, é que você ainda não tem o sol lá embaixo. Homem, aqui é com creme. Aqui é sem creme. Quando você parece que está parvo, você ainda vem? Não, não vai. Não, amigo, você não me chateia. Você ainda vai passar férias ou vem aqui para usar quem está trabalhando? Não, não vai passar com isso tudo. Ô amigo, você não me chateia que é tu aqui para ganhar o meu. Eu estou para me chatear. Mas o que é que quer? Quer bola ou quer um dia de bola? Eu não quero bola, eu quero uma bola com creme. Pois esse creme está estragado. Então quer com creme ou sem creme? Porque ele está estragado. Você está me chateando ou o quê? Você está me chateando o quê? Você me chateia já. É, não é preciso estar fazendo isso. Olha, 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 você ainda não me faça erotar, amigo. Olha, vá-se embora, vá lá para a sua terra, deixe-me da mão. Olha, olha... Eu não compro nada. Eu não compro nada, não é homem? Não compro nada. Eu não compro nada. Não vou te pedir bem. O senhor esteve aqui para passar a férias? É uma luta, senhor Géu. É uma luta, não é uma luta. Não tem uma luta. Não tem estação. Está preso em uma barreira. Não tem coisas complicadas. Mas você não conta aqui não é nada? Vem dizer lá no almoço. Vem dizer lá na fita que tenha bola. Vem dizer lá no almoço. É sem creme ou não? É sem creme. E aqui é com creme. São pessoas complicadas. Ele queria apagar a bola. Não queria apagar a bola. Guarda o telemóvel. Não vale a pena. Desculpa a vocês. Vá, olha. São duas bolas para ali. Vem cá agora. Vem cá. Vem cá. Diz-te só para receber. Foi toda uma brincadeira. Aqui pôs-se nas outras bolas. Vou dar aqui um abraço. É uma brincadeira. Bolinha de Berlim. Diz tu ficar gordo. Esta filmagem foi na praia de Montegordo. E ai bolinha de ti.